No cenário da Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, nós passamos a transmitir a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo segundo secretário e deputado Carlos Henrique, que está presidindo a reunião. E agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, deputados e deputadas, servidores desta Casa. Alta da trigésima reunião ordinária da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, em 27 de abril de 2021. Presidência do deputado Carlos Henrique. O deputado Marquinhos Lemos, segundo secretário da DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados ao projeto de lei complementar nº 54, barra 2021, os projetos de lei nº 2623, 2633, 2635, 2637 e 2638, barra 2021. Os requerimentos 7, 712, 7732, 7735, 7748 e 7750, barra 2021. E comunicações do deputado Sávio Souza Cruz, Duas e Dalmo Ribeiro Silva. Conferem discursos os deputados Marquinhos Lemos, professor Clayton, a deputada Andréa de Jesus e os deputados Carlos Pimenta e o doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informe ao plenário que foram aprovados, no termo do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, ou os requerimentos nº 7, 746, 7748, barra 2021. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Insera a reunião, desconvocando a extraordinária logo mais às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28 às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levante-se à reunião, sem mais, seu presidente. Obrigado, deputado Cleitinho. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Com a palavra o deputado Zé Guilherme, para nas funções de primeiro secretário ad hoc, proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem 126, barra 2021. Encaminhando o projeto de lei nº 2.657, barra 2021, que institui o projeto Mãos Dadas. Mensagem nº 127, 2021. Encaminhando os convênios que especifica sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Obrigado, deputado Zé Guilherme. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. E com muita alegria de vê-lo retornando aos trabalhos dessa Casa, com força e saúde, convido o deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, Srs. Deputados, com muita satisfação que eu retorno ao plenário dessa Casa, depois de ter me curado da Covid-19, me juntando aos mais de 12 milhões, ou mais de 10 milhões, com certeza, que contraíram o vírus e foram curados. Eu devo dizer à Vossa Excelência, e como sempre disse, sobre a gravidade da pandemia, e sobre a gravidade e a virulência do Covid-19, que se manifesta de forma diferente em cada organismo. E, no meu caso especificamente, eu tive uma evolução muito rápida da doença, tanto para se tornar mais grave, quanto para a recuperação. Passei 14 dias internados, nove desses 14 dias na UTI, e acredito que o meu processo de cura primeiramente foi uma obra de Deus, porque se assim ele não quisesse, não teria acontecido. E aí as orações, os pedidos das centenas de milhares de pessoas por esse Brasil, que oravam pela minha recuperação, a quem eu agradeço, e lembrando sempre que Deus está acima de todos. Outros fatores que contribuíram também para a minha recuperação, a minha cura, acredito, foram a utilização e o início de tratamento. Tão logo apareceram os primeiros sintomas, muitos torcem a cara para o que a gente vem sempre pregando, porque não faz mal. Muito do que é utilizado no tratamento imediato precoce, que a gente chama, ele é também, os medicamentos são utilizados na fase de tratamento mais aguda. e eu sempre fiz isso desde março do ano passado, quando teve início a pandemia. Trabalho excepcional dos profissionais de saúde que me atenderam, e a utilização de um medicamento que agora está sendo muito usado, principalmente no início da internação, que é o tocilizumab, que, curiosamente, é um fármaco que já existe no mercado para o tratamento da artrite reumática. E que tem produzido muitos resultados satisfatórios e positivos na recuperação de pacientes. E isso aí possibilitou que, em 14 dias, eu entrasse no hospital, em dois dias, fosse para a UTI e saísse de lá andando. o que não é também muito comum. Acredito que é pelo pouco tempo da internação. Então, hoje, estou aqui, Deus quis assim, é porque tem missão ainda a ser concretizada. E, para isso, nós vamos continuar nos empenhando, como sempre fizemos aqui, devotando a nossa energia total para a defesa daquilo que acreditamos. E honrando o Parlamento e honrando a democracia. Primeiro, não o primeiro, mas o assunto relevante que eu quero abordar aqui hoje trata-se da BR-367. Como todos sabem, a BR-367 foi concebida em 1950 pelo presidente Juscelino Kubitschek. A ideia era ligar a região central de Minas até o sul da Bahia. E, desde então, uma parte foi asfaltada, a outra não. E diversos governos que passaram pelo Brasil tiveram a oportunidade de concluir aqueles trechos, salvo engano, 120 quilômetros aqui em território mineiro, e não o fizeram. Inclusive, em 2010, no governo do ex-presidente Lula, a obra foi incluída no PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento, que não acelerou o crescimento coisíssima nenhuma. Aliás, acelerou o crescimento da Roubalheira e não foi sequer iniciada. Muito bem. Ano passado, o presidente Bolsonaro, com o ministro Tarsísio, outros ministros, deputados federais, estaduais, senadores, estiveram em Jacinto, em que o presidente reafirmou o compromisso de realizar aquela obra, especialmente no trecho Almenar, Assalto da Divisa, algo em torno de 60 quilômetros. Reafirmou porque, em junho de 2019, junto com o ministro Tarsísio, presidente, eu participei da primeira reunião lá no Planalto, que tratou da construção, do asfaltamento, da pavimentação da BR-367. A BR-367 corta o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, ao longo dos anos, foi um celeiro de picaretas, um celeiro de aproveitadores da classe política, que tudo prometiam para aquelas pessoas que moram lá, mas nada resolvia, como nada resolveram. Tanto é que é um vale hoje que o índice de pobreza é muito elevado, o que nos envergonha. Em pleno século XXI, temos uma região como aquela abandonada, traída e enganada, principalmente pelos últimos governos que passaram. Eu vou só retornar de Fernando Henrique para cá. Todos os outros que o sucederam até então nunca fizeram nada por aquele vale e sempre enganaram as pessoas lá. E se dizem os defensores dos mais pobres, se dizem os defensores daqueles que precisam. Na verdade, nunca foram. Foram defensores do que entra no seu bolso e defensores da ideologia nefasta que sempre pregam. Muito bem. O presidente reafirmou o compromisso e, como todos sabem, o orçamento de 2021 deveria ter sido votado até dezembro do ano passado, o orçamento da União. Não foi. Ele foi votado agora em março. E o Ministério da Economia detectou a necessidade por ausência de previsibilidade na arrecadação. Então, é melhor prever para menos a realização de obras, os investimentos, porque, se faltar receita, não tem nada comprometido. E houve a necessidade do corte de R$ 29 bilhões. E assim foi feito de forma técnica. O que acontece? Você pega um técnico lá do Ministério da Economia, o sujeito sequer sabe o que é Vale do Jequitinhonha. Ele está sentado em uma mesa e ali ele olha, ó, eu tenho que cortar até R$ 29 bilhões. E aí começa a fazer os cortes. Quando vê lá Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, corta. E por aí vai. Eu fiz contato no Ministério da Infraestrutura. A voz corrente no Ministério é, essa obra é prioritária, o presidente esteve lá e ele não engana ninguém. a obra vai acontecer. Como já estão disponíveis os recursos para a construção das obras de arte, pontes e outras obras de arte nesse mesmo trecho. É o que eu percebi e vi que muitos que defendiam governos do passado, que tiveram a oportunidade de asfaltar aquela BR e não asfaltaram, eles parecem que até comemorando, porque, ah, não está no orçamento a previsão do asfaltamento do trecho almenar assalto da divisa. Então, para esses urubus de plantão, eu digo o seguinte, a obra vai acontecer. é claro que ninguém pode prever, alguém poderia imaginar que essa pandemia nos obrigaria a dispender recursos nesse volume tão grande para socorrer aqueles menos favorecidos, ninguém imaginaria isso. Então, entre asfaltar e dar de comida aquela pessoa pobre, que não tem emprego, é informal, ou não está podendo exercer sua atividade nesse período, ora, nós temos que socorrer são as pessoas. Então, simplesmente, o que aconteceu? Como acontece em todos os processos de orçamento, e essa turma sabe disso, essa turma que passou aí 30 anos explorando o Vale do Jequitinhonha como se fossem os senhores feudais daquele lugar, porque é isso que eles fizeram. Essa turma que defende os governos anteriores, que nunca tiraram aquele vale da miséria, mas sempre prometeram isso, se portam como senhores feudais, e todos ali lhe devem obediência e o que eles falaram, é o que é certo. Então, só esclarecendo, a obra da 367, vai acontecer, é prioritária, e o presidente esteve lá e assegurou aquele asfaltamento. Então, se o nosso presidente, ele está concluindo obras que o governo de esquerda iniciou só por interesse eleitoreiro, e a cada ano de eleição fazia mais um pouquinho, ele está concluindo tudo, por que não essa? O deputado Arley pretende fazer uma parte, só fazer o registro. Vou conceder uma parte ao deputado Arley, por favor. Caro amigo Coronel Sandro, é um prazer revê-lo com muita saúde, sempre que aqui estava nas nossas orações, nós torcendo pela sua ampla recuperação. Obrigado. e eu quero falar sobre dois temas, rapidamente. Um deles é a questão da 367, que o presidente da República foi lá. Diferente, diferente dos 16, melhor, 20 anos, né? Fernando Henrique prometia, Lula prometia, Dilma prometia, e tal, e nada acontece, são 20 anos. Nós temos que dar um pouco de crédito para o nosso presidente, eu tenho certeza ontem mesmo eu recebi a correspondência, a fala do senador Carlos Viana, que esteve com o ministro justamente buscando a recomposição aí do orçamento. O orçamento tinha que ser aprovado, não poderia ser aprovado se tivesse uma busca por receitas que podem não se concretizar, mas nós estamos aí na luta pelo Vale do Jequitinhonha, como o senhor sempre aí, desde lá de Valadares até lá para frente, o Bucuri, né? E nessa questão nós estamos vendo, inclusive, o governo Zema colocando na verba da Vale 100 milhões de reais para poder fazer a recomposição do piso da BR-367 que está completamente esburacada, quer dizer, foi Pimetel estar aí, não fez nenhuma estrada asfaltada nessa região mais pobre, não recuperou essa rodovia, então, essa é uma situação. E uma outra é que eu vou te mandar um documento de uma pessoa que é defensora pública de Minas Gerais e que está ajudando incentivar invasões de casas que às vezes estão ficando sem aluguéis aí em Belo Horizonte. Já comuniquei com o sargento Rodrigues, realmente querem trazer o caos desse país, querem fazer daqui uma Venezuela, uma Cuba, uma Argentina, não conseguiram nesses anos que estavam, apesar de ter desarmado a população, não ter feito obras nenhuma em Minas Gerais, a 381 que o diga, então, parabenizar aí o seu retorno e vamos estar juntos nessa luta para que Minas Gerais e o Brasil possam se recuperar. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E para encerrar, senhor presidente, rapidinho, só concluir, outro assunto que está muito em evidência no Brasil sobre a CPI da Covid instalada lá no Senado. Olha, sobre o presidente e o relator daquela comissão. Seria o mesmo que em Gotham City para combater o crime, nomeasse o Coringa e o Pinguim, um para ser presidente, outro para ser relator da Comissão de Combate ao Crime de Gotham City. Como pode um senador com 38 ações de processo na Justiça, que é o que eu consegui levantar do senador Renan Calheiros, que moral, que moral tem esse senador para ser relator de uma CPI que vai apurar crime de quem quer que seja. E outra coisa, completamente suspeito, ele tem um filho que é governador do estado de Alagoas e é investigado. Então, senhor presidente, para encerrar, quero dizer o seguinte, que é assunto para outro pronunciamento meu aqui, o Brasil está sitiado pelo banditismo ideológico e isso nós não vamos permitir, não vamos vencer. Muito obrigado. Obrigado, deputado coronel Sandro. Convido agora a deputada Beatriz Serqueira a fazer uso da palavra na tribuna desta casa. Obrigado. é a maravilha que está subindo. Ô, Sandro, o seu telefone, não é? Vai que eu descubro todas as suas estratégias. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos servidores da Assembleia, aos colegas parlamentares. Me permitam cumprimentar todos os colegas parlamentares na pessoa da deputada estadual Andréia de Jesus, presidenta da Comissão de Direitos Humanos na nossa casa. Bem, presidente, antes de entrar no assunto que me trouxe aqui à tribuna, eu quero lembrar que em 2016 nós lutamos muito para que um limite de gastos de investimentos não fosse aprovado no Brasil, que era na época a PEC 241. Lamentavelmente, nós fomos derrotados em muitas manifestações em Brasília, mas o Congresso Nacional que não representou e raramente representa os interesses da população, aprovou, que se tornou a Emenda Constitucional 95. E essa emenda, ela estabelece limites de investimentos no orçamento da União. E todos os contingenciamentos e cortes de orçamento que nós vivemos de lá até aqui se referem exatamente a esse teto chamado teto de gastos, a partir de 2017. Então, nós tivemos o caso de 2021, é uma coisa estarrecedora. Como é que o governo Bolsonaro, no ano de enfrentamento à Covid, no ano de colapso do sistema de saúde, no ano que nós estamos perdendo amigos, familiares, todos os dias, milhares de pessoas, 2,2 bilhões foram vetados no Ministério da Saúde. nenhum historiador no futuro conseguirá explicar como um país corta orçamento da saúde no pior ano em relação a uma pandemia com o colapso do sistema de saúde. Falta medicamento, falta kit intubação, falta vacina e corte de mais de 2 bilhões de reais pelo governo Bolsonaro. Corte de 1 bilhão no Ministério da Educação quando, surpreendentemente, defendem educação como serviço essencial, mas cortam recursos da área da educação. Além do corte feito pelo governo Bolsonaro, um bloqueio de quase 3 bilhões de reais na educação, o que, inclusive, esse bloqueio impacta na nossa UFMG que está na produção de vacinas. Então, resgatar, como é que se discute orçamento no Brasil e o equívoco de você ter um governo federal que retira dinheiro da saúde e da educação quando o seu povo está morrendo, morrendo em função de uma pandemia que já tem vacina e com todos os problemas que nós temos na educação. Então, a origem dos contingenciamentos e dos cortes estão lá em 2016. Aí vale a pena pesquisar os partidos políticos que, à época, votaram, sim, ao congelamento dos investimentos, fazendo com que nós chegássemos até o momento com tanto, com tanta falta de investimento no nosso país. Bem, feito esse esclarecimento, o que me traz aqui a tribuna é a realidade vivida por 442 municípios mineiros. Espero conseguir fazer uma síntese do absurdo que o governo Zema está promovendo na rede estadual. no meio no meio de uma pandemia sem uma regulamentação própria, sem uma resolução, decreto ou legislação específica, o governo lançou o projeto Mãos Dadas, que não dá a mão para ninguém. Ao contrário, retira a mão, retira o estado da vida das nossas comunidades escolares e dos nossos municípios. Esse projeto, ele seria a descentralização das matrículas, dos anos iniciais do ensino fundamental. Primeira coisa, faltou transparência. A única coisa, Cleitinho, que as pessoas têm para entender o projeto é uma apresentação de PowerPoint, uma apresentação que é feita pela superintendência ao prefeito, que, milagrosamente, nós conseguimos. Não tem um documento público, não tem informações públicas, não tem absolutamente nada. Segundo, o governo quer repassar aos municípios mais de 330 matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental, mas não quer contar para a comunidade escolar. No cronograma que está aqui no PowerPoint, a comunidade escolar só será informada depois de tudo feito entre superintendência e secretaria, entre prefeitura e superintendência regional de ensino. Então, a comunidade não sabe que vai perder a sua escola. Quer dizer, não saberia, porque nós estamos aqui para denunciar e fazer o debate do projeto. A secretaria está induzindo a erro às prefeituras, eu não sei se por desconhecimento ou por ignorar, existe uma legislação estadual que determina que nenhum município pode fazer convênio com o Estado para pegar os anos iniciais sem prévia autorização das câmaras municipais. Nesse momento, nós temos mais de 500 acordos, termos de cooperações assinados, que não valem nada, porque não foram discutidos, não foram debatidos nas câmaras municipais, não tem autorização do legislativo municipal, e também as prefeituras não demonstraram que conseguem ter a capacidade financeira de manter essas turmas. O governo faz uma propaganda, gente, de que tem orçamento 500 milhões de reais para esse projeto. Aí eu recebo as perguntas. Beatriz, se o governo tem 500 milhões, por que ele não nos pagou nenhum auxílio, porque somos nós que estamos pagando a nossa internet para o trabalho remoto? Por que nós não temos equipamentos como os telefones ou como computadores em condições para o trabalho remoto? Se o governo tem o dinheiro, por que nós só terminamos de receber 13º salário em abril? Se o governo tem dinheiro, por que ele não faz as aposentadorias das pessoas que estão esperando anos para terem um direito reconhecido, porque foi conquistado e fica enrolando a gente em relação à aposentadoria? Se o governo tem o dinheiro, por que ele não resolve os problemas existentes? Quero alertar que nós faremos a discussão em audiência na Comissão de Educação, mas esse projeto, via de regra, trará um déficit para os municípios. Por que? O município terá um grande aumento de matrículas e não terá proporcionalmente o aumento de recursos do Fundeb. Um município, por exemplo, terá um aumento de 86% nas matrículas e 24% de aumento nos recursos do Fundeb. Logo, todo ano, o prefeito terá que aportar recursos para dar conta dessa nova rede municipal que o Estado quer criar. o projeto provoca demissão. Todos os designados estarão demitidos agora e daqui a dois anos quando os servidores efetivos e a disjunção retornarem. O projeto desrespeita as comunidades escolares que não estão sendo ouvidas, que não estão tendo a sua opinião ou o debate sobre o território em que a escola está inserida. Nada disso tem servido para o debate porque a secretaria não tem debate. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. A forma autoritária de impor projetos como o que acabou de ser anunciado. A gente está conversando sobre um projeto, deputado André Jesus, chega outro. Acabou de ser anunciado agora um projeto de privatização da gestão das escolas estaduais com três escolas estaduais piloto para começar no segundo semestre desse ano. Existe um plano estadual de educação. Existem metas. O governo ignora a legislação e faz o seu próprio portfólio de vendas e privatizações em detrimento de uma legislação que está aprovada. Então, eu venho aqui à tribuna para dizer dos problemas que todos os deputados enfrentam porque cada deputado tem uma atuação territorial. É um projeto absurdo no qual eu já apresentei um projeto de lei para garantir que a comunidade escolar seja ouvida para garantir que antes de qualquer coisa o prefeito tenha cumprido as suas obrigações em relação à educação infantil e para barrar essa relação autoritária em relação às escolas estaduais. Você não faz política educacional sem o diálogo com as escolas. Eu vivi situações absurdas da diretora da escola que ia perder quase todas as suas turmas não ter sequer ficado sabendo que perderia as turmas. Foi através de uma entrevista do prefeito na rádio local que ela soube dessa situação. Então, a todos que estão nos acompanhando, estou aqui para reafirmar meu compromisso com a defesa das escolas estaduais, sou contra esse projeto Mãos Dadas, ele não está dando as mãos para ninguém. Na audiência pública eu vou trazer os dados de todos os municípios, demonstrar os problemas, o déficit, a ilusão a que muitos prefeitos estão sendo induzidos de que é uma boa ideia. Não é uma boa ideia porque a educação não se faz com projetos sem construção coletiva e de forma autoritária. Concedo a palavra à deputada Andréa de Jesus. Obrigada, deputada. Quero cumprimentar os deputados presentes, os deputados que estão remotos, as deputadas. Quero eu pedir à parte, deputada, para, inclusive, discursar em favor do que a senhora está trazendo. Também diversas pessoas têm nos procurado em Ribeirão das Neves, cidade onde eu vivo há mais de 25 anos. E, de fato, escolas estão sendo comunicadas nesse processo de municipalização. Ou seja, a professora mandou aqui para mim, olha, eu fiquei sabendo que a minha escola vai ser municipalizada, queria saber mais informação. essa professora, deputada Beatriz, ela trabalha na escola há 12 anos. Uma escola fica no centro de Ribeirão das Neves, que atende crianças do Ensino Fundamental 1, e ela só soube isso de forma, como boato, e queria informação para saber se isso era verídico. Agora, a realidade de Ribeirão das Neves, deputada, é que a maioria das escolas municipais são de prédios adaptados. Lá, há anos, não se constrói escola. O que construiu lá, em última instância, foi um centro, um complexo penitenciário, não foi construído escola. A gente sabe os desafios, a cidade multiplicou demograficamente e não tem escola. as escolas do Estado é o que salva a Prefeitura ao receber as crianças do Ensino Fundamental dos anos iniciais. A Prefeitura não tem como arcar com a despesa de escolas do Ensino Fundamental, porque ela já não atende com qualidade aquelas que estão sob a sua jurisdição. É impossível. As crianças vão ficar sem matrícula ou vão ficar amontoadas em espaços que não são adaptados, como casas alugadas, infelizmente, aluguéis, que a gente também está o tempo todo o Ministério Público averiguando, porque também são aluguéis em locais que só querem se beneficiar com dinheiro público e, na verdade, não atendem às necessidades da educação. Só para complementar, a Comissão de Direitos Humanos também irá acompanhar com a senhora essa, mas essa violação de direitos humanos durante a pandemia que é retirar o direito à educação pública. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. A situação que a educação da rede estadual vive, ela é grave. Eu tenho o dever por representatividade de vir à tribuna dizer dos problemas. A categoria nunca trabalhou tanto. A categoria trabalhou mais da pandemia do que em situações normais. A categoria está adoecida, sobrecarregada, as diretoras de escola estão massacradas, adoecidas, recebem memorandos, áudios de WhatsApp com comandos, domingo à tarde, sexta-feira à noite, sábado de manhã. Não tem um processo mínimo de planejamento e de organização da gestão da educação no nosso Estado. Esse projeto, mãos dadas, não tem planejamento, não tem debate, não teve uma construção coletiva, porque se tivesse, se fosse um bom projeto, o debate poderia ter sido feito. Mas não há debate, porque se quer as informações, as pessoas têm acesso no seu município. Então, é o meu dever trazer os problemas da rede estadual e desafio, inclusive, em algum debate, alguém conseguir listar uma única ação boa do governo Zema para a educação que envolva os trabalhadores em educação. As pessoas não conseguem aposentar, as pessoas não conseguem receber suas férias prêmio, as pessoas não conseguem remoção, gente. É um direito garantido em lei. Aqui, o governo, ele decide que lei ele segue, que lei ele não segue, rasgou o plano estadual de educação, porque não tem valor nenhum, lá tem metas, lá tem objetivos que precisam ser cumpridos. Então, a situação está péssima, problemas de irregularidades da contratação, problemas de ausência de contratação na função e no cargo de professor de apoio, nós estamos no final de abril e tem alunos ainda sem assistência que lhe é de direito, quase 40 mil cargos foram retirados, sumiram da contratação em 2021, traduzindo, desemprego, menos 40 mil contratações temporárias. E tanto é a realidade que eu venho à tribuna, faço o debate, pode observar, presidente, ninguém vem me rebater depois, porque eu trago a realidade da escola estadual, eu não vou na escola estadual no tapete vermelho, eu vou na escola estadual no dia a dia, então as pessoas conversam comigo sem medo da repressão, sem medo serem repreendidas nas suas funções. A gente permanece com o mandato em defesa da educação e dos serviços públicos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Convido o deputado Bernardo Mucida. Sr. Presidente, Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV Assembleia, também pela internet, eu vim aqui fazer um registro, nessa semana, na segunda-feira, a Vale anunciou o resultado do primeiro trimestre desse ano com um lucro líquido de mais de 30 bilhões de reais, o que significa que em apenas três meses do ano de 2021, a Vale lucrou o suficiente para pagar quase que totalmente a indenização pelos danos provocados em Brumadinho. E o aumento da produção e especialmente o valor da commodity é a explicação desse lucro. Um lucro que está 2.200% acima comparando com o ano passado. O que é bom para o Brasil, é importante para o Brasil ter empresas do porte da Vale, empresas lucrativas, mas esse lucro, ele não pode ficar simplesmente na mão de acionistas, na mão das pessoas, do lucro que precisa ser distribuído. E eu falo aqui em nome dos municípios mineradores, porque são os municípios que veem no dia a dia a sua riqueza sendo levada embora pelos vagões da Vale e que, infelizmente, continuam com os problemas ambientais decorrentes da atividade da mineração. A gente vê no mundo, com os investimentos, sobretudo nos Estados Unidos e na China, em infraestrutura, algo que precisa ser feito no Brasil também, mas os investimentos que são anunciados pelo governo, principalmente desses dois países, há uma tendência muito forte de alta do preço do minério de ferro e há um risco, inclusive, de faltar minério de ferro no mercado. Então, a gente precisa de entender esse momento e aproveitar esse momento para que esse lucro ele seja reinvestido na diversificação econômica do Estado de Minas Gerais. Eu vou dar um dado aqui para perceber o tamanho disso. Eu venho de Itabira, é o berço da Vale, é a cidade onde a Companhia Vale do Rio Doce foi fundada lá nos anos de 1942. Apenas o lucro desse trimestre, do primeiro trimestre desse ano de 2021, equivale a praticamente 50 anos de arrecadação do município de Itabira. Então, a Vale tem aumentado a sua produção mineral, mas o que tem ficado para a gente, infelizmente, são os problemas ambientais. E eu quero reiterar aqui, porque esse tema é grave, ele é importante, ele é urgente para o Estado de Minas Gerais. Não seria algo inédito na nossa história. Nós já vimos isso acontecer. Minas Gerais é o histórico, esse é o nome do nosso Estado, o Estado das Minas. Nós temos a história de ser um Estado rico que pega essa riqueza, manda embora e, infelizmente, quando acaba a riqueza natural, o que fica para a gente é uma verdadeira tragédia. e o ciclo do minério, se não houver uma reversão nessa tendência, caminha para esse mesmo triste e trágico fim. Caminha para a gente ter uma cidade, cidades, que logo após a exaustão do minério, se transforma em uma verdadeira cidade dormitória, uma cidade fantasma. Então, o que eu venho reiterar aqui é o pedido para que a Vale seja parceira no desenvolvimento sustentável das cidades onde ela atua. nós não estamos aqui pedindo mais do que o justo. Não é possível que uma empresa que atua durante 80 anos numa cidade vá embora e largue apenas barragens, largue apenas pessoas desempregadas. O que a gente quer é que a Companhia Vale, a Vale hoje não é mais Companhia Vale do Rio Doce, eu cresci ouvindo Companhia Vale do Rio Doce, então a gente acaba sempre referindo assim. mas o que a gente quer é que haja, que parte desse lucro seja reinvestido nas regiões onde ela atua, reinvestido em obras de infraestrutura, reinvestido em educação, em ciência, em tecnologia. Esse ano, gente, o faturamento da mineração no Brasil, nesse primeiro trimestre, chegou a 70 bilhões de reais. é quase 100% a mais do que o mesmo período do ano de 2020. Nós estamos num momento, novamente, repetindo o famoso boom das commodities, especialmente do minério de ferro, eu insisto aqui. E Minas Gerais não pode ser um Estado que vê sua riqueza sendo levada embora e que fica com o território todo destruído, que fica com as suas montanhas escariadas, deformadas pela atividade da mineração. Eu quero dizer aqui com muita clareza, eu sou, sim, a favor da mineração, mas a mineração precisa gerar desenvolvimento e precisa gerar diversificação econômica. Por isso, eu faço esse apelo aqui, mais uma vez, no plenário da Assembleia, para que esse tema seja ouvido no Estado de Minas Gerais, para que esse drama, que agora vai ser vivido pela cidade de Itabira, mas que é um drama já vivido por outros municípios de Minas Gerais, já conhecido na nossa história, que ele não se repita. Nós não podemos deixar acontecer no Brasil o que aconteceu, por exemplo, com o Peru no século 18, 19, que foi um país que era riquíssimo de ouro, de prata, e que foi tudo levado embora e continua sendo um país pobre. Essa é a triste história desses territórios tão ricos que vençam a riqueza sendo sugada e que pouco fica. Por isso, a nossa insistência aqui, para que haja, de fato, incentivo em infraestrutura, educação, ciência, tecnologia. É o caminho que a gente tem para poder buscar a diversificação econômica, para quebrar esse ciclo que gera essa dependência, uma dependência realmente muito difícil de ser quebrada, mas que precisa de dar o primeiro passo. Então, eu volto a cobrar aqui que a Vale seja parceira no desenvolvimento das regiões onde ela atua. Não é favor que ela está fazendo, mas também não adianta chegar lá, tirar todo o minério, colocar no vagão, levar embora e depois distribuir os lucros para os acionistas, boa parte, inclusive, acionistas internacionais que investem no país. Não estou reclamando que eles tenham resultado do seu investimento, ao contrário, eu sou a favor que aquele que investe, que ele tenha retorno, mas que haja também uma compensação social justa, digna. Então, por isso, venho aqui fazer esse registro, porque eu considero um tema da mais alta relevância para o Estado de Minas Gerais. E insisto aqui em um ponto que eu entendo também que precisa de ser abraçado pela Assembleia Legislativa. A nossa legislação tributária, infelizmente, é uma legislação tributária que serve para poder isentar os chineses, os japoneses, os alemões e todos aqueles que compram o nosso tributo. Porque se eu for na padaria para comprar um pão, eu pago o ICMS do pão e quem paga é o consumidor. Se você, deputado Cleitinho, comprar uma televisão, na nota fiscal vai estar lá destacado o valor do ICMS. Porque quem paga o ICMS é o consumidor. Agora, todo o nosso principal produto de exportação, principal produto de exportação do Estado de Minas Gerais, que é o minério de ferro. Esse sai isento. Então, nós estamos fazendo uma política pública de isenção de tributos para os chineses, para os japoneses, para os alemães e estamos ficando com todo o passivo ambiental e com todo o problema da dependência econômica. Então, a gente precisa de rever também a legislação tributária e aí é um apelo que a gente faz ao Congresso Nacional nesse ponto específico. Aquilo que é recurso natural não renovável, não pode ter o mesmo tratamento que se dá aos produtos industrializados. É um erro e esse erro precisa de ser reparado. Esse erro tem custado as contas públicas, tem custado o equilíbrio fiscal do Estado de Minas Gerais. Eu vejo aqui muitas vezes governo dizendo olha, falta dinheiro, olha, o governador passado deixou de pagar os municípios, olha, a gente precisa de fazer investimentos importantes, mas o orçamento é apertado. Mas é claro que o orçamento é apertado. De um lado, a gente tem uma indústria que monopoliza a mão de obra, porque essa é a história de qualquer cidade mineradora. É quase que jogar sal na terra, não nasce nada lá a não ser indústria da mineração. Uma indústria que monopoliza a mão de obra, que impede a diversificação da economia e que não paga o tributo devido porque exporta a maior parte do produto. Então, é sobre isso que a gente precisa de jogar o nosso olhar e eu ponho aqui e uso essa tribuna para poder dar luz a esse problema que é um problema estrutural do Estado de Minas Gerais e eu, sinceramente, não acredito que nós vamos conseguir resolver o problema fiscal do Estado de Minas se não houver uma mudança na Lei Candir. Não é possível que a gente entenda que exportando, que o nosso principal produto de exportação, isento do nosso principal tributo estadual que é o ICMS que a gente vai encontrar equilíbrio fiscal. Por isso, fica aqui esse apelo e, sobretudo, para que a Vale compreenda que ela precisa ser parceira dos municípios onde ela atua, que ela precisa ser parceira das regiões onde elas estão instaladas, porque lá estão seus empregados, seus funcionários, as pessoas que saem de casa de manhã para ir para as minas, para poder encher os vagões de minério, mas que essas pessoas elas precisam de ter futuro. E o que a gente vê muitas vezes, sobretudo, numa cidade, como é o caso de Itabira, que já está com o tempo contado, que vê o relógio correndo contra a gente, que tem o enorme desafio de diversificar a economia, algo que não aconteceu nos últimos 80 anos, muito, e sobretudo, em virtude da ação da própria mineradora, ela precisa de ser parceira nesse sentido. Ela não pode ser simplesmente uma empresa que chega, dilapida o território e vai embora, distribuindo a riqueza para acionistas de todo mundo, deixando uma população pobre. Então, esse é o meu apelo, e eu faço esse registro aqui, porque eu considero fundamental que esse tema tenha a luz no Estado de Minas, que nós não vamos conseguir resolver o problema estrutural do Estado de Minas Gerais, se não houver uma mudança na legislação, que infelizmente é muito injusta. É isso, presidente. Eu quero agradecer aqui a atenção em dizer que nós vamos seguir firme nesse propósito, nessa luta, enquanto eu tiver voz e força para lutar. Obrigado. Obrigado, deputado Bernardo Bonsida. Convido agora o deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, convido a deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Me ouve bem, presidente? Tudo bem com você, deputada? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde todo o povo nele que nos acompanha. Presidente, hoje eu quero trazer aqui algumas inquietações, alguma angústia e também indignação de saber que o nosso estado, o estado de Minas Gerais não tem até o momento qualquer resposta para assistência às famílias que estão em situação de miséria e que não tem o que comer. Esse é um assunto que eu venho já tratando há alguns dias aqui no plenário, tenho feito diálogos com o governo, apresentado propostas aqui na casa e Minas Gerais é o único estado do Sudeste que não criou o auxílio emergencial próprio. E segundo o levantamento da imprensa que foi apresentado recentemente, dos 18 estados e o Distrito Federal criaram o auxílio próprio. Minas Gerais não criou e olha, presidente, nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa no ano passado um projeto de lei que é o projeto 23.631 que dava ao governo do estado de Minas Gerais as condições para criar tal auxílio às famílias que mais precisam. Nós podemos fazer várias críticas aqui, mas eu quero registrar que parece que nós estamos falando de dois estados de Minas Gerais. De um lado um estado que se supera que é um exemplo de gestão que mostra através de gráficos e números um belíssimo resultado. Parece que está indo tudo bem, mas na verdade existe um outro lado, um outro estado de Minas Gerais do qual eu conheço muito bem porque vivo ele na minha realidade e que não se tem coragem e nem a humildade de apresentar a população. São milhares e milhares de pessoas passando fome, passando necessidade e esse olhar seletivo que ignora a realidade de muitos mineiros e muitas mineiras é o que me preocupa. Depois de um ano de pandemia, mais de um ano do enfrentamento dessa crise, todas as pesquisas mostram o avanço da fome em Minas Gerais e no Brasil como um todo. E o estado não apresenta uma reação a essa situação. A própria secretária de estado de defesa social mostra que os dados aumentaram-se, o número de famílias em extrema pobreza. Eu trouxe os dados que cresceu em Minas Gerais 7% em um ano. Famílias em situação de extrema pobreza. E o que me assusta é que na semana passada em uma oportunidade de diálogo com a secretária de estado da CEDESI, ela me disse, como o governador também já nos disse em entrevistas, que estão pensando como vão fazer. Estão pensando uma ação para essas famílias. e me disse também que será feito um repasse aos municípios para atender a essa necessidade. Mas existem municípios, senhores e senhoras deputadas, PASLEN, que vão receber R$ 2 mil para atender a necessidade da cidade inteira. O menor município de Minas Gerais é Serra da Saudade, cerca de 781 moradores. fazendo um cálculo simples de padaria, é como se cada um dos moradores desse município recebesse R$ 2,50 para matar a fome. R$ 2,50 não dá sequer para comprar um pão, um bom pão de sal com manteiga. Então, isso nos preocupa muito, presidente, porque é assustador, é angustiante, eu conheço de perto essa realidade, tenho acompanhado várias instituições, várias ações sociais humanitárias que estão oferecendo comida àqueles que não têm, vindo à periferia, então sei que essa é uma realidade que de fato existe, mas o governo não sinaliza efetivamente uma ação para esse povo. Eu quero também destacar que ontem nós assinamos coletivamente uma emenda ao projeto Recomeça Minas, uma emenda que traz, que cria o benefício às famílias em situação de extrema pobreza. É uma iniciativa do nosso presidente, Augustinho Batruz, com certeza, acredito que a emenda será aprovada porque está sendo assinada por quase todos, os senhores deputados, senhoras deputadas, mas eu espero de verdade que o governo cumpra, porque nós estamos fazendo a nossa parte e o governo infelizmente é moroso e não faz a dela e não garante a assistência a essas famílias. Aproveitando a importante data de hoje, presidente, que é o dia da educação, eu também quero trazer aqui uma reflexão, escutei atentamente aqui ao pronunciamento da colega professora, deputada Beatriz Serqueira, e quero dizer que não importa aonde que se queira chegar, todo o caminho deveria passar pela educação, onde formam pessoas, profissionais e uma sociedade mais justa. No dia da educação desse ano, presidente, eu quero dizer que a única coisa que nós temos a celebrar no Estado de Minas Gerais é a força e a dedicação dos profissionais. Esse, sim, vem sendo grandes guerreiros e grandes guerreiras no dia da educação e merecem o nosso aplauso e o nosso apoio. Eu também sou professora, normalista, formada pelo Estúdio de Educação de Minas Gerais, trabalhei durante muitos anos num grande projeto social voltado para a educação aqui em Belo Horizonte, associação para o FMG, instituição importante porque oportunizou milhares de jovens a ter acesso ao ensino superior e essa oportunidade que a educação deve abrir a todos, conseguir galgar espaço na sociedade através da boa educação e do ensinamento. E hoje, presidente, é lamentável que nós tenhamos que fazer uso dessa tribuna para chamar a atenção do povo mineiro pelas várias afrontas que estamos recebendo no que diz respeito à educação de Minas Gerais. Veja bem, se discutiu anteriormente a minha fala o projeto Mãos Dadas e eu também faço a pergunta Mãos Dadas a quem? Isso que nós recebemos no momento são diversos e inúmeros questionamentos. Já fiz várias reuniões escutando servidores, pais de alunos que estão ouvindo dizer sobre um projeto que está muito avançado no Estado. Muitos municípios já assinaram termos de compromisso com o Estado. E esse projeto nos deixa muitas preocupações porque vai prejudicar os municípios, vai gerar uma grande demissão, gerar desemprego. Como fica a vida dos servidores que são lotados nessas escolas? Nós temos muitos questionamentos e vamos sim aprofundar esse assunto na audiência pública. Eu fiz uma reunião com diversos moradores, com diversos professores da região do município de Manga, com o professor Cid Clay, quero aqui aproveitar para mandar um abraço ao amigo Cid Clay e dizer que as preocupações são muitas e nós precisamos sanar. Quero também registrar e receber a pouco a notícia de um projeto que vou dizer aqui, um projeto que coloca em curso o processo de privatização da educação pública de Minas Gerais. Privatização, sim, porque levar para dentro da escola gestão privada, dentro da escola pública gestão privada, é sim uma iniciativa que se tem como objetivo e a gente sabe que é o objetivo do Partido Novo que está no governo de Minas Gerais, a privatização a todas as possibilidades dentro do governo e a educação não está de fora. Lamentável, lamentável governador, lamentável secretário de Educação, recebermos no Dia da Educação uma notícia tão trágica como essa. E quero finalizar dizendo do meu compromisso reafirmar o compromisso com a educação pública de qualidade e para todos. Espero, presidente, que possamos muito em breve trazer esse assunto para debater aqui nas audiências públicas, nas diversas comissões e a comissão em defesa dos direitos da mulher da Assembleia Legislativa de Minas não abrirá mão de discutir também esse assunto da educação que tem impacto direto na relação com as diversas professoras, com as diversas servidoras da área da educação e muitas mães que dependem do processo de educação para o futuro melhor para a sua população. Então, presidente, assim eu encerro o meu pronunciamento de hoje, deixando aqui um grande abraço aos meus amigos e colegas vereadores do município de Coronel Xavier Chaves, um município muito interessante que vem desenvolvendo um trabalho importante onde a rede de sustentabilidade hoje tem uma bancada de vereadores e vereadora do município e eu quero aqui saudar e cumprimentar a todos. Desejá-los bons trabalhos e que contem conosco aqui também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigada, presidente. Nós que agradecemos, deputada Ana Paula Siqueira, convido agora o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, deputado Carlos Henrique. Boa tarde, deputado. Prazer vê-lo aí ao lado do colega e amigo Cleitinho, conduzindo os nossos trabalhos na Assembleia. Eu vou tocar em dois assuntos muito rápidos. O primeiro assunto, presidente, nós vimos no decorrer dessa semana vários deputados falar sobre o veto do presidente Bolsonaro que impede ou que tira a possibilidade de construção da estrada da BR-367 que liga Almenara até a cidade de Salto da Divisa. É o único trecho dessa BR que não está asfaltado. É de Almenara a Salto da Divisa. Embora de Almenara até Diamantina a estrada esteja também em péssimo estado de conservação. Tem o asfalto, mas é como se não tivesse, muito esburacada e é uma estrada importante porque é a principal artéria do Vale do Jequitinhonha, uma estrada que foi projetada desde a época de Juscelino Kubitschek. Enfim, é aquela história que todo mundo conhece. E o governador e o presidente e o governador Romeu Zema, eles estiveram lá na região do Vale do Jequitinhonha e anunciaram que essa estrada receberia recursos do governo federal para que pudesse ser novamente asfaltada, ou pelo menos asfaltada até Salto da Divisa. Construção de algumas pontes, umas pontes que foram queimadas no passado por revolta da população. Enfim, eles anunciaram as boas novas para a região do Vale do Jequitinhonha. E agora, recentemente, o presidente da República veta um dispositivo que foi através de um projeto do Congresso Nacional e através desse veto tira a possibilidade de construção, de pavimentação dessa 367 de almenar ao salto da divisa. Hoje eu recebi um vídeo do senador Carlos Viana e o senador Carlos Viana ele ao lado do ministro, ao lado de autoridades importantes, o chefe do DEMIT, ele nos fala que essa estrada ela terá continuidade sim e confirmado pelo ministro de que essa estrada embora tenha tido o veto, mas o governo vai fazer remanejamento no orçamento, o orçamento foi aprovado agora recentemente quase que no mês de maio, ficou praticamente quatro meses sem aprovação no Congresso e deu aquela confusão toda lá no Congresso Nacional e agora foi aprovado e o ministro garantiu a continuidade dessa obra. Eu quero saudar mais uma vez o ministro, o senador Carlos Viana. Carlos Viana tem sido uma agradável surpresa como senador de Minas Gerais ao lado do Rodrigo Pacheco que hoje é o presidente do Senado ao lado do nosso professor Anastasia nós temos aí três grandes, três bons senadores que tem realmente lutado muito pelos interesses de Minas Gerais do povo de Minas Gerais mas nesse nesse fato eu destaco o papel do senador Carlos Viana o senador Carlos Viana nosso chará Carlos ele mudou ele mudou o conceito que a gente tinha sobre o Senado o Senado brasileiro o Senado Nacional senador antigamente era aquela peça que você praticamente não tinha acesso você não tem telefone senador você não tem contato com o senador se você quer conversar com o senador você tem que ligar o gabinete do senador e aí o gabinete passa o recado para o senador e o senador é que faz o retorno das ligações e o Carlos Viana ele é absolutamente diferente desse modelo que nós já vimos por aí o senador Carlos Viana ele tem uma ligação muito de perto aqui com a nossa região a região do norte de Minas não passa um mês sequer sem que ele não esteja aqui na região percorrendo os municípios percorrendo fazendo visita às lideranças levando problemas para o governo levando problemas para Brasília que eram na verdade eram problemas que a gente sentia até vergonha de passar para um senador problemas sérios problemas muito importantes mas às vezes problemas pequenos ele não ele anota direitinho ele dá retorno aqui na nossa região a barragem de Jequitaí só conseguiu receber recursos graças ao Carlos Viana e ao Rodrigo Pacheco então o senador o senador Carlos Viana é essa grata surpresa que nós temos e ele através do vídeo ele se expôs ele empenhou sua palavra ele mostrou que não vai deixar por menos não vai deixar barato se essa estrada não for não tiver a continuidade as pontes vão ser feitas todas elas pontes de alvenaria pontes importantes e diferente das outras cara de madeira o povo ficava revoltado jogava lá gasolina botava fogo nessas pontes e essa estrada que é uma grande necessidade nacional por onde passa toda a economia do vale do Jequitinhonha ela vai ter ela vai ter nas palavras do senador Carlos Viana continuidade graças a Deus isso é muito importante é bom saber que a gente tem um congresso nacional que nós temos senadores dessa estatura e temos também deputados federais que se aproximam muito da população isso é muito importante porque antigamente Carlos você conhece bem isso é muito votado lá na região do Jequitinhonha né ficava aquela escala você ia lá uma vez duas vezes três vezes quatro cinco dez vezes por ano mais às vezes até mais pegava ali anotava as solicitações daquilo ali você passava para um deputado federal que era seu companheiro que era votado com você e dali é que a gente poderia ter almejar algum retorno ou um atendimento a essas reivindicações hoje não hoje nós temos além dos deputados federais além dos deputados estaduais né nós temos aí os nossos senadores que nos garantem tudo isso então eu quero aplaudir o senador Carlos Viana agradecer por ele agradecer a ele né o empenho que tem feito pelo nosso estado estado de Minas Gerais de uma maneira muito especial pela região do norte de Minas e graças a Deus nós eu tenho fé eu tenho eu tenho certeza eu acredito que o senador Carlos Viana juntamente com outros deputados federais eles estarão defendendo essa grande obra para a nossa região e por fim eu quero também trazer aí uma palavra do governador Zema governador Zema esteve aqui em Montes Claros e ele fez uma visita a uma das rádios a rádio terra aqui da nossa cidade uma rádio raiz uma rádio importante porque ela ela fala ela traz a mensagem das coisas importantes aqui da nossa cidade da nossa região e o governador ele anunciou que está chegando o fim dos carros pipas dos caminhões pipas caminhão pipa é aquele caminhão que é fornecido o recurso pelo governo federal e através do exército em parceria com a AMANS com essas associações que representam os municípios com a defesa civil do estado e com os municípios eles levam ou levavam espero que a gente possa ter esse ano aí efetivamente o fim dos caminhões pipa eles levavam as águas a água potável né para é é as regiões urbanas mais distantes as regiões rurais e o governador através do IDM está garantindo o fim dos carros pipas isso é uma bênção para nós aqui na nossa região nós sabemos que vamos ter que conviver todos os anos a única certeza que nós temos é que nós vamos ter que conviver todos os anos com a seca e esses caminhões eles desempenham eles são importantes porque eles matam a sede da nossa população e através do IDM que é muito bem presidida pelo Nilson Borges um companheiro aqui de Bocaiuba da cidade de Bocaiuba ele o IDM está preparado se tiver dinheiro e o governador Zema não adianta anunciar se não tiver o dinheiro no IDM o IDM ele não tem um orçamento próprio a gente tem que colocar uma emenda a gente tem que ir no governador a gente tem que pedir alguma coisa para o IDM para que eles possa para que o IDM possa ter condições de fazer as obras e a função do IDM é essa é trabalhar para poder minimizar os efeitos da seca e uma das grandes aspirações que nós temos é que o IDM possa perfurar os poços artesianos nas comunidades mais distantes eu queria citar como exemplo a cidade de Francisco Dumont aqui no norte de Minas na comunidade de Buriti quando o IDM perfurou um poço agora dando bastante água e vai fazer as adutoras vai fazer a distribuição das águas e isso pode ser feito em dezenas centenas de comunidades e por fim é importante que o IDM também volte ao programa até o programa de construção de pequenas barragens para poder fazer abastecimento de água na zona rural matar sede do rebanho e muitas vezes até da própria comunidade que sirva para poder irrigar um pedacinho de terra plantar uma mandioca plantar um feijãozinho e isso é muito importante então o governador Romeu Zema o senhor anunciou que na nossa cidade essa obra esse fato tão importante para nós e nós estamos aqui pronto para apoiá-lo desde que o senhor realmente possa continuar da forma como está trabalhando aqui no nosso estado aqui na nossa região nós estamos muito satisfeitos com o trabalho do governo do estado no atendimento à saúde pública no atendimento às comunidades rurais na geração de emprego na geração de renda e continue assim porque realmente o senhor vai mostrar vai mostrar que é um governo sério diferente e que possa efetivamente cuidar dessas coisas importantes características da nossa região do norte de Minas do Jequitinhonha e traga o dinheiro para o IDN porque aí sim nós vamos ficar livres dos caminhões pipas e levar água de qualidade potável para a população norte-mineira muito obrigado meu amigo Carlos Henrique nosso presidente eu que agradeço querido amigo deputado Carlos Pimenta doutor Carlos Pimenta convido agora o também doutor Jean Freire para fazer uso da palavra deputado só fazendo registro que vossa excelência disporá de 12 minutos para a sua fala tranquilo senhor presidente muito boa tarde boa tarde aos colegas deputados e deputadas ao povo mineiro falando aqui diretamente da nossa querida cidade de Taubim Vale de Antionha senhor presidente o assunto que me traz aqui não poderia deixar de ser outro a não ser fazer nesse momento alguns questionamentos sobre a questão da BR-367 e é muito importante porque a gente vê políticos falarem de acordo com o governo que está tem políticos se você perguntar qual o lado dele o lado é o governo que está no poder primeiro eu queria chamar atenção para algumas coisas e assim eu não sei se alguns políticos que falam que os governos anteriores especificamente o governo do Partido dos Trabalhadores o político que fala que ele não fez nada pelo Vale de Antionha não sei se teria coragem de sair no Vale de Antionha nas comunidades deputado Vigílio vossa excelência que era deputado federal na época sair nas comunidades falando isso olha vamos separar as coisas se nós temos universidade federal no Jequitinhonha e no Mucuri é por causa do Partido dos Trabalhadores do presidente Lula nós tivemos várias políticas de acesso a água nós tivemos institutos federais posso citar aqui Telflotone Diamantina Araçuaí Almenara alguns para citar na nossa região construção de pontes e por aí vai eu acho tão pequeno é uma é uma pobreza às vezes esse tipo de discurso só do ataque só do ataque de lembrar de outros governos bem eu falo de conhecimento de causa de conhecimento de causa aliás eu procuro antes de falar sobre algum assunto ir onde o assunto está hoje mais uma vez eu passei pela BR por parte da BR 367 pelos buracos eu costumo dizer pelo desmazeiro pela falta de cuidado olha sinceramente está pior pior determinadas partes com asfalto e isso eu ouço os caminhoneiros motoristas falarem está pior a pior parte é determinadas partes que diz que é o asfalto é é um pedaço de asfalto misturado com uma montoeira de buracos e nós poderíamos iniciar lá de cima em Diamantina lá de cima em Diamantina e aí eu convido os nobres pares deputados e deputadas convido as autoridades eu já fiz esse convite aí a gente fazer uma visita pegar todo o trajeto para falar para as pessoas algumas verdades para passar a experiência que o povo daqui passa todos os dias todos os dias para passar pela estrada onde temos que passar com pacientes entubados meus amigos e minhas amigas para chegar às vezes a receber agora na pandemia pacientes sem oxigênio porque oxigênio acabou na estrada porque os buracos não deixaram a ambulância chegar em tempo o suficiente o mais rápido o suficiente e oxigênio acabou na estrada já tivemos alguns casos desses aqui hoje eu fui até a cidade de Almenara e mais uma vez passei por essa BR tão esquecida BR idealizada por Juscelino Kubitschek para ligar o Alto Jequitionha a região do descobrimento BR que a gente muitas vezes fala a BR do descobrimento que liga a uma das maiores empresas a maior represa de altiamento da América Latina Irapé a Itapebi outra represa na divisa da Bahia com Minas que liga a BR 116 importantíssima a BR 101 na Bahia e a BR 116 em Minas Gerais é uma estrada que em qualquer assunto nós temos o que falar dela na agricultura é por isso que os produtos aqui chegam tão caros fato é fato é e isto é fato que foi vetado pelo presidente da república o dinheiro no orçamento foi vetado isso é fato tá não tô daí publicado agora a realidade é que nós temos que solicitar os nossos senadores deputados a criar uma luta uma corrente de luta de resistência pra que eles derrubem esse veto e aí eu quero esquecer sigla partidária e pedir a todos e todas que falam tão bem do vale do Jequitinhonha pra juntar força juntar força eu costumo dizer companheiros que o governo bom não é aquele que espera o povo sofrer não é aquele que espera o povo lutar por algo não é aquele que não ele porque não o governador o presidente mas que o governo que as entidades que o DENIT que o DR saiba onde os problemas estão e vai lá ó senhor presidente tem que fazer isso porque se vossas excelências frequentarem o DENIT em Belo Horizonte a superintendência do DENIT vai ver placas maravilhosas de BRs fantásticas eu já propus uma vez ao superintendente da época a gente trocar aquelas placas e levar placas da BR 367 pra mostrar a realidade eu não sei né fica aqui também essa essa provocação se em outras regiões de Minas Gerais as regiões mais desenvolvidas é tratada desse jeito como é aqui no Vale de Chonha então qual o meu papel como parlamentar eu não sou poder executivo meu papel é cobrar e também é fiscalizar e é isso que desde o dia que o presidente esteve aqui no Vale de Chonha eu falei na Assembleia Legislativa no meu discurso vou estar lá passando porque eu venho aqui toda semana eu saio e volto pra cá toda semana essa BR é a estrada que eu passo toda semana é por aqui que os nossos pacientes vão quando nós pedimos uma vaga pra Diamantina é por aqui que o nosso povo vai inclusive nos momentos de lazer quem tem condição de ir a Bahia é uma importante BR pra o turismo mineiro e baiano agora não é verdade fazer ataques simplesmente por exemplo foi dito aí por um colega aí que falou antes de mim não agora que me antecedeu não não foi o deputado Carlos não que o governo Pimentel não fez nada nenhuma estrada assaltada olha nós do Cheque de Oeste somos prova disso nós tínhamos mais de 40 quilômetros inclusive importantíssimo pra fazer o elo da BR-367 que foi assaltado e que tá lá hoje caminhões de eucalipto isso eu não vejo ninguém ter coragem de falar ninguém tem coragem de falar que quem tá destruindo as estradas são os altos pesos dos caminhões de eucalipto e aí eu pergunto e solicito ao mesmo tempo ao governo do estado por que não colocar balança por que? por que não colocar balanças? porque há pessoas que me dizem caminhoneiros que me dizem que o correto era 50 toneladas e chega a passar com 80 toneladas não é uma ou duas vezes que eu já andei por aí com caminhões de eucalipto tombados na estrada não com cargas tombadas na estrada eu já presenciei quando parei pra tirar o pedaço de eucalipto da estrada não deu tempo o outro carro veio e passou no pedaço de eucalipto eu já presenciei isso já presenciei toras de eucalipto caindo de caminhão presenciei porque tô aqui toda semana porque passo nela toda semana então ao meu ver o nosso papel é esse fiscalizar e cobrar e aqui longe de mim quero deixar bem claro longe de mim de dizer que é porque sou daqui moro aqui sou mais bem votado aqui não não é uma luta que deve ser de todos e de todas de todos e de todas tem parlamentares aqui que são votados aqui também que travem essa luta é importante que todos e todas travem essa luta agora nós temos que ser fiéis aos nossos discursos eu repito o que já disse várias vezes nessa casa eu não mudo de partido eu não mudo de governo e mudo de lado não mudo de governo e mudo de lado aliás eu disse que não mudo de partido também só fui filiado uma vez somente só sou filiado a um só partido a minha vida inteira né não andei de galho em galho mudando aqui agora é um governo eu vou pra ali agora eu vou não não com os problemas que nós temos e temos nunca deixamos de fazer a autocrítica e talvez dói pra alguns quando o próprio parlamentar o próprio militante do partido trabalhadores sabe reconhecer um erro aqui um erro ali mas nós sabemos o importante governo que o presidente Lula fez que a presidente Dilma fez nós sabemos nós sabemos disso e a deputada Beatriz diz muito bem quantos cortes foram feitos né a PEC da maldade né de congelar o investimento na educação e na saúde então fato é foi feito um veto este é um fato ninguém tá inventando isso os jornais não inventaram isso ai se voltar atrás é bonzinho não é bonzinho não nós temos é que lutar porque é com luta que a história muda é só com luta companheiros deputados e deputadas povo mineiro que está me escutando e aqui eu conclamo todos votados ou não na região e também aos colegas ao povo que está me ouvindo principalmente ao povo do Vale de Rio de Janeiro principalmente ao povo do Vale de Rio de Janeiro é triste é doloroso quando nós sabemos a importância crucial como diz o deputado Carlos Pimenta que me antecedeu dessa estrada para a economia do Vale de Rio de Janeiro e não é tratada da maneira que deveria ontem eu fui no evento do corpo de bombeiro e o major me disse doutor Jean me desculpe o atraso chegamos atrasado porque o pneu estourou duas vezes eu brinquei com ele o senhor tirou foto fez um vídeo porque olha pra vocês ele impede o corpo de bombeiro a chegar ele não estava indo para uma ocorrência já pensou se fosse para uma ocorrência e quem paga o prejuízo do nosso povo quem paga pelos altos custos que os produtos chegam quem paga então senhor presidente para ser fiel ao meu tempo eu termino por aqui um grande abraço outro grande abraço deputado doutor Jean esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência no uso de suas atribuições reforma despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei 2545 2021 da deputada Ana Paula Siqueira ao projeto de lei 2544 2021 da mesma deputada por guardar em semelhança entre si a comissão de agropecuária e agroindústria comunica a aprovação da primeira reunião extraordinária em 27 de abril de 2021 das seguintes proposições dos requerimentos 7.129 e 7.183 de 2020 do deputado Mauro Tramonte Ciente Publicse Concedo a parte ao deputado perdão questão de ordem ao deputado Bartô Presidente muito obrigado hoje dia 28 do 4 exatamente 20 anos atrás no Fórum de Educação de Dakar foram estabelecidas várias medidas para poder reenforçar o tão importante é a educação para qualquer país que seja e por isso hoje é o dia mundial da educação infelizmente num dia desse onde a gente tem que enaltecer como nossos alunos vêm agregando cada vez mais conhecimento vêm cada vez mais se qualificando vêm cada vez mais preparando o que vem por aí para poder suceder os atos de quem está aqui agora de quem nós que estamos aqui agora nosso futuro na nossa nação vemos a educação jogada a traças vemos que professores estão mais preocupados com diversas outras questões do que a própria volta às aulas dos alunos é claro que não dá para generalizar todos é claro que sempre há uma parcela da classe que atrapalha e uma parcela da classe que ajuda mas aquela parcela da classe que está mais preocupadas com direitos com empregos com salários deixa claro que eles não estão preocupados com a educação hoje após mais de um ano sem educação em nosso estado em várias cidades nossas vemos professores levantando a bandeira da greve a dita greve sanitária professores que ao invés de ficar há um ano atrás quando a escola foi fechada lutando pela reabertura segura das aulas lutando por procedimentos viáveis para ser colocado em seus colégios em suas escolas para sim poder receber os alunos e dar devida atenção à educação que é necessária estes professores o que fizeram pois bem estão retornando às aulas em muitas escolas meis colégios e afins se vê nascer cada vez mais aquele grito do sindicalista que só pensa em política que só pensa no dele e que não pensa em educação clamando por uma greve sanitária pois bem senhores aqui chama atenção de toda uma sociedade para que a gente entenda quem realmente luta por educação e luta por um futuro melhor mais do que apenas palavras que são ditas ao relento e que seus atos demonstram claramente incoerência quando se diz respeito a realmente educação então nesse dia mundial da educação eu quero aqui dar parabéns a todos aqueles que lutam de verdade pela educação seja aqueles professores bons seja os pais seja os alunos seja a assembleia ou seja quem for parabéns obrigado presidente obrigado deputado Bartô também concedo questão de ordem ao deputado Cleitinho Azevedo boa tarde seu presidente boa tarde a todos os servidores dessa casa os deputados e deputados eu vou entrar nessa novela que virou a BR 367 lembrando que pedindo a todos para você que é mineiro para você que é da região tanto do Vale de Etionha do Norte de Minas que prestassem atenção no que eu vou falar aqui vocês viram discursos anteriores brigando por questão de ideologia partidária brigando por políticos e a BR 367 continua do mesmo jeito o que me chama atenção porque foi vetado e até a gente tem que pedir esse apoio ao Carlos Viana que já teve com o ministro Tarcís mas é que o orçamento foi comprometido porque está pagando auxílio emergencial então assim está pagando auxílio emergencial está dando dinheiro para o povo mas esse orçamento que foi comprometido gente a gente viu aqui até no discurso de outros deputados que cortou orçamento da saúde cortou orçamento da educação está cortando orçamento da infraestrutura e nunca corta orçamento dos três poderes aonde que deveria cortar né e aonde continua essa briga ideológica mas a hora de brigar para o povo para resolver esse problema da BR-367 ainda não resolveu aí o que me chama atenção é isso né os discursos que vem aqui que já vem mais de 20 anos que não resolve esse problema e espero que o Bolsonaro o presidente tenha palavra ele teve na região né e que possa cumprir com a palavra dele agora deveria já que o orçamento foi comprometido que corte do orçamento também do congresso esses dias para trás o próprio congresso população mineira estava aumentando o auxílio saúde para 130 mil reais então para eles o orçamento nunca é cortado para eles nunca falta dinheiro sempre tem dinheiro tanto no senado tanto no congresso lá sempre tem dinheiro mas aí sabe o que tem que fazer tem que cortar o dinheiro da infraestrutura tem que cortar o dinheiro da saúde tem que cortar o dinheiro da educação então assim para que? para falar que está colocando o dinheiro no auxílio emergencial mas por que que não tirou do orçamento do congresso judiciário e colocou no auxílio emergencial se tivesse feito isso não tinha vetado a infraestrutura e o recurso da 367 já estava concluído para poder executar as obras e eu queria aqui também pedir a todos os deputados os que estão aqui me acompanhando agora os que estão vendo esse pronunciamento meu a gente escutou aqui de um deputado dizendo que 100 milhões da indenização da Vale vai também para a região e vai para a 367 então assim já tem dois meses que o acordo foi feito e que está aqui para a gente aprovar então peço a sensibilidade aqui dos líderes de blocos a todos deputados 76 deputados eu aqui 77 deputados que a gente tenha o bom senso agora e peço aqui ao presidente que vem fazendo um trabalho exemplar como presidente da Assembleia aqui tanto nos dois primeiros anos dele e agora também administrando muito bem essa questão do Covid que possa urgentemente colocar esse acordo da Vale aqui para a gente votar lembrando que é uma indenização que vai para as famílias também e lembrando que tem esse dinheiro que é para a infraestrutura do Estado que é para desenvolver o Estado e com esse valor aí pode ajudar também a questão da BR-367 então aqui vamos fazer a nossa parte vamos poder contribuir também para a região do Vale de Etionha e também do Norte de Minas então contem comigo como o próprio deputado Jean Frey disse a gente não é executivo a gente não executa mas nós do Legislativo aqui estamos aqui para cobrar para fiscalizar e para te representar então pode ter certeza que a gente vai ficar aqui igual um carrapato para poder resolver isso o quanto antes para você e espero que o governo federal já que é diferente dos outros governos já passou aqui outros governos que não resolveram o problema da BR-367 então que o governo federal Bolsonaro possa ser diferente e fazer essa execução dessa obra porque se não fizer vai ser igual a todos e a gente não quer isso a gente quer que o Vale de Etionha seja respeitado que chega de discurso e vão para a prática chega de discurso vão praticar e eu queria aqui também é um pedido dos caminhoneiros lembrando que o código o código de trânsito ele é extremamente a legislação dele é federal mas os caminhoneiros aqui me pediram para olhar essa situação da questão do exame toxológico eu queria chamar a atenção aqui que esse exame toxológico hoje ele varia em torno de 140 a 220 reais é isso que estão questionando e eu queria que desse a sugestão aqui para os deputados federais porque a legislação o código de trânsito é do governo federal a gente não tem competência para poder legislar mas eu peço aqui uma provocação aqui aos deputados federais aos senadores que possa pedir o governo federal para poder bancar isso aqui para os caminhoneiros aí é 220 reais vamos bancar isso governo federal vamos fazer uma lei aí os deputados federais senadores que possa bancar eu vou até tentar aqui na minha esfera estadual na minha competência fazer uma lei aqui também um projeto de lei para que o governo estadual pelo menos aqui para os caminhoneiros aqui do nosso estado aqui possa ter gratuito esse exame toxológico eu acho que é importante os caminhoneiros são os que desenvolvem o país teve na pandemia não parou nenhum dia trabalhou todos os dias então a gente pede aqui a sensibilidade do governo estadual a gente vai propor esse projeto uma indicação para o governador Romeu Zema que possa olhar com carinho e poder dar esse exame gratuito aqui para todos os caminhoneiros e também que os deputados federais também os senadores propõem isso na esfera federal para que todos os caminhoneiros não precisam mais pagar esse exame como eu disse os deputados esse tempo atrás o presidente concluindo vou concluir agora o presidente do congresso aprovou um valor de auxílio saúde para os deputados que foi para 130 mil reais então o que é 220 reais um exame toxológico para os caminhoneiros que eles envolvem o país muito obrigado seu presidente obrigado deputado Cleitinho concedo também concedo pela ordem ao deputado coronel Henrique com o deputado Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, mineiros e mineiras que nos assistem pela TV Assembleia, eu trago a esse plenário, senhor presidente, uma insistência e uma novidade para que essa mesa diretora aprecie o projeto de lei 26-28 de 2021 de minha autoria em que eu apresento a possibilidade do governo de Minas utilizar fábricas de vacinas de origem animal para animais, no caso especificamente de Minas Gerais, nós possuímos duas plantas industriais, uma em Juatuba e uma em Montes Claros, que possuem a capacidade instalada de produção de vacina contra o vírus da febre aftosa. Ontem, no Senado Federal, foi aprovado um projeto de lei que permite que a Anvisa e que o Ministério da Saúde utilizem em caráter emergencial essas plantas industriais que possuem todos os pré-requisitos, todas as normas de biossegurança para a produção de vacinas. A vacinação passará a ser uma realidade no Brasil e no mundo nos próximos anos. Não só a necessidade urgente que nós temos das vacinas hoje, mas principalmente priorizando o planejamento para 2022, 2023, quiçá até 2025 com essa vacinação. O Brasil precisa ampliar a sua capacidade de produção de vacinas no território nacional. Isso significa soberania nacional. Isso significa que cada vez mais iremos depender menos do mercado exterior. Nós somos hoje o quinto país que mais vacina no mundo. Os quatro países que estão na nossa frente são produtores de vacina contra a Covid-19. Tenho, na minha formação como médico veterinário, a perfeita percepção de que isso é completamente possível. O Ministério da Saúde e a Anvisa enxergam com muito bons olhos essa possibilidade que nós possamos produzir vacina contra a Covid-19 nas mesmas estruturas industriais que hoje nós produzimos vacina para o vírus da febre aftosa. O Brasil tem autonomia para a produção de toda a vacinação contra o vírus da febre aftosa, que é utilizada no nosso rebanho bovino, que é o maior rebanho do mundo. Nós nunca perdemos essa nossa capacidade de produção de vacinas da linha de medicina veterinária. Portanto, Sr. Presidente, deputado Carlos Henrique, que preside essa sessão, faço esse apelo para que o projeto 2628 de minha autoria seja apreciado em caráter urgente, permitindo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais saia na frente e autorize que fábricas existentes no território mineiro, e aqui eu repito, uma fábrica no município de Joatuba e outra fábrica no município de Montes Claros, possam cooperar para esse esforço de guerra que todos nós estamos encarando nesse momento, de aumentar a quantidade de pessoas vacinadas, de cada vez mais garantir a saúde e a proteção da vida das pessoas. Antes de encerrar, Sr. Presidente, nesse minuto que me resta, gostaria também de fazer um apelo ao secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, a qual eu já encaminhei um ofício, para que trate com muita atenção a prioridade dos profissionais de saúde no recebimento da vacina contra a Covid-19. E me refiro especificamente aos médicos veterinários, profissionais que lidam com os animais no dia a dia e os estudos ainda muito recentes. Nós não sabemos o papel definitivo dos animais na transmissão dessa virose. Portanto, todos os médicos veterinários deverão ser tratados como prioridade no recebimento da vacina contra a Covid-19. No conceito moderno de saúde única, em que a saúde humana, a saúde animal e a saúde do meio ambiente estão completamente relacionadas. Deixo esse apelo aqui, Brasil acima de tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que agradeço, deputado Coronel Henrique. Votação do requerimento 897-2019 da Comissão de Segurança Pública. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, requerimento salvo emenda. Em votação. Você está acompanhando a votação de um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao Comandante-Geral da Polícia Militar de um pedido de informações sobre a previsão de continuidade de atividades que estão previstas em dois editais de 2018 e que foram suspensos por uma resolução no ano de 2019 pelo Comando-Geral. Votaram sim, 16 senhores e senhoras e deputados. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento salvo emenda. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. A votação não foi aberta e disponibilizada aos deputados em função de um problema no painel. Então, nós vamos fazer nova convocação para votação. Torna-se em efeito, chamando... Ok, vamos aguardar por dois minutos a correção do problema técnico no painel. Peço aos senhores e as senhoras deputados que aguardem, por favor. Você está acompanhando, então, a votação de requerimentos. Há nove requerimentos na pauta. Houve um problema no painel. O deputado Carlos Henrique disse, então, que esse primeiro requerimento que foi apreciado vai ser anulado a votação dele até que se resolva, então, esse problema do painel para que a votação continue. Há nove requerimentos, então, na pauta. Ainda hoje, durante a reunião ordinária de plenário, foram recebidas mensagens do governador Romeu Zema com dois projetos. Um que estabelece convênios para benefícios fiscais do ICMS e um que institui o projeto Mãos Dadas. Segundo o governo, esse programa é para fortalecimento do regime de cooperação entre o Estado e os municípios na educação. Mas a deputada Beatriz Serqueira criticou a iniciativa em discurso no plenário. Segundo ela, 442 municípios mineiros estão incluídos. A deputada disse que o programa retira o Estado da vida das comunidades escolares com a descentralização das matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental e que pode levar, inclusive, a demissões de designados. Isso, portanto, foram esses dois projetos do governador que chegaram por meio de duas mensagens no início da reunião ordinária de plenário. Ainda durante os pronunciamentos, o deputado Coronel Sandro fez críticas aos nomes que foram escolhidos para a CPI da Covid no Senado. Foi escolhido como presidente o senador Omar Aziz e o senador Renan Calheiros como relator da comissão parlamentar de inquérito. O deputado Bernardo Mussida falou sobre a situação da mineração no Estado, a necessidade de comprometimento das mineradoras com o desenvolvimento sustentável. A deputada Ana Paula Siqueira voltou a cobrar a criação de um auxílio emergencial para famílias de baixa renda em Minas. Ela destacou o aumento de famílias em situação de extrema pobreza. E já os deputados Carlos Pimenta e doutor Jean Freire destacaram a situação da BR-367. Vamos continuar acompanhando aqui. Uma nova chamada de votação do requerimento 897. Ele se tornou sem efeito em função de um equívoco aqui por parte da nossa assessoria, que já foi corrigido. Portanto, vou fazer novamente o chamamento para a votação do requerimento 897-2019 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o requerimento salvo emenda. Em votação. Nós voltamos a acompanhar, então, a votação do requerimento da Comissão de Segurança Pública. Como houve um problema no painel, está sendo votado novamente. Esse requerimento pede informações sobre a previsão de continuidade de atividades que estão previstas em dois editais do ano de 2018. Esses editais foram suspensos por uma resolução de 2019 do Comando-Geral sem nenhum pronunciamento aí, segundo o requerimento, sobre o futuro por parte do Executivo ou da Polícia Militar em relação a esses dois editais. Votaram sim 16 senhores e senhoras deputados. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Votaram sim 14 senhores e senhoras deputados. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado a emenda número 1. Votação do requerimento 1.446, de 2019, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Cileges. Em votação ou requerimento. Você acompanha agora a votação de um requerimento da Comissão de Direitos Humanos para encaminhamento ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de um pedido de informações sobre os impactos causados no rio Itabirito pelo rompimento de barragem da Herculano Mineração. Esse rompimento ocorreu em 10 de setembro de 2014. O que se quer com requerimento é que seja detalhada a situação atual desse curso d'água e também as ações que já foram implementadas ou ações futuras de responsabilidade da empresa e a cargo do Estado para a redução desses impactos e para a recuperação do rio. Votaram sim 17 senhores e senhoras deputados. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 1537-2019 da Comissão da Pessoa com Deficiência. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Agora, a votação de um requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência para encaminhamento ao diretor-geral do DER de um pedido de informações sobre o monitoramento e a fiscalização das condições de acessibilidade dos veículos das empresas de transporte coletivo intermunicipal e dos terminais e paradas de ônibus do Estado. O requerimento, então, é para saber como está a fiscalização pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais. Votaram sim 18, senhores e senhoras deputados. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2321-2019 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Salve, emenda. Agora, você acompanha a votação de um requerimento da Comissão de Segurança Pública. Esse requerimento é para que seja encaminhado ao secretário de Estado de Administração Prisional de um pedido de informações sobre o quadro de agentes de segurança penitenciária na 11ª Região Integrada de Segurança Pública em Montes Claros. O requerimento quer, então, a quantidade atual, a quantidade ideal e se há também um cronograma de convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado. Esse processo é de um instrumento convocatório de 2018 para vagas destinadas ao município, então, de Montes Claros. Votaram sim 16 senhores e senhoras deputadas. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. Está aprovado o requerimento. Salvo, emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Votado sim, 16, senhoras e senhores deputados, nenhum voto não, nenhum voto branco, está aprovada a emenda número 1. Votação do requerimento 2.380, de 2019, da deputada delegada Sheila. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Com a palavra, para fazer o encaminhamento, deputado Noraldino Júnior. Deputado Noraldino Júnior, para fazer o encaminhamento da votação. Presidente, me escuta, presidente. Sim, perfeitamente, deputado. Presidente, o áudio está ruim aqui, o vídeo, mas eu queria só parabenizar e encaminhar a votação sim, desse importante requerimento, dizer que embora essa solução já tenha sido definida, nós tivemos várias reuniões com o governo do Estado em época e as informações que chegaram no Estado não eram condizentes à informação do serviço público prestado por esse empreendimento, por esses órgãos que ocupavam esse espaço, mas muito embora já tenha sido resolvido, é muito importante que esse requerimento seja aprovado, que é mais um indicativo da importância que esse espaço seja preservado para essas instituições culturais, presidente. Obrigado e parabenizar aí a delegada Sheila pela iniciativa também. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siles. Em votação, o requerimento. Agora é um requerimento da deputada delegada Sheila para encaminhamento ao secretário de Estado de Cultura de um pedido de informações sobre o motivo para a desocupação do Museu do Crédito Real em Juiz de Fora, o custo de manutenção das atividades desenvolvidas pela instituição e a previsão de transferência do museu para outro local e de retomada também das atividades. Votaram sim 17 senhores e senhoras deputados, nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2638-2019 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siles. Em votação, o requerimento. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Cultura para encaminhamento à presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais de um pedido de informações sobre o processo de tombamento da Igreja Matriz de Santo Antônio, que fica no município de Chiador. Votaram sim 16 senhores e senhoras deputados, nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2782-2019 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Agora está sendo apreciado um requerimento da Comissão dos Direitos da Mulher para encaminhamento ao delegado de mulheres, da Delegacia de Mulheres de Birité, de um pedido de informações sobre o número de casos de pedofilia e as ações de enfrentamento da violência sexual contra mulheres e crianças. Votaram sim 14 senhores e senhores deputados, nenhum voto não. Não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 2957-2019 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento. Agora, o penúltimo requerimento, né, dos nove, é um requerimento da Comissão de Saúde para encaminhamento ao Secretário de Estado de Saúde de um pedido de informações sobre o número de mamografias realizadas em Minas pelo SUS no período de 2010 até 2019. Sileges. 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 Votaram sim 18 senhores e senhoras deputados, nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 6.679-2020 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, o requerimento salvo emenda. Agora, a votação de um requerimento da Comissão de Segurança Pública para encaminhamento ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas e ao comandante da 16ª região da Polícia Militar também de Minas de um pedido de informações sobre os deslocamentos ao plantão regionalizado da Polícia Civil. O que se quer com esse requerimento é que sejam esclarecidas informações referentes aos últimos três anos. Quais municípios compõem a 16ª RPM, a área abrangida, a população atendida, o efetivo da Polícia Militar, a relação entre o efetivo e a população atendida, entre vários outros pontos previstos nesse requerimento da Comissão de Segurança Pública, o último desta tarde. Votaram sim 17 senhores e senhoras deputados. Nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovado o requerimento salvo, emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Ótimo. Votado sim, 16 senhores e senhoras deputados, nenhum voto não, nenhum voto branco. Está aprovada a emenda número 1. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 29, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos.